Seu corpo tá aí, mas a cabeça tá aqui Lutando contra o sentimento, rindo, mas chorando por dentro E quando toca a nossa música, é a canção de desespero Vai pro banheiro da balada, e chora em frente ao espelho Mergulha na bebida, briga com a recaída E bebe seu orgulho com o uísque puro Me bloqueia, me odeia, mas duvido que meu beijo será esquecido Sai desse paredão sofrido E quando toca a nossa música, é a canção de desespero Vai pro banheiro da balada, e chora em frente ao espelho Mergulha na bebida, briga com a recaída E bebe seu orgulho com o uísque puro Me bloqueia, me odeia, mas duvido que meu beijo será esquecido Me bloqueia, me odeia, mas duvido que meu beijo será esquecido Mas desse paredão sofrido Mas desse paredão sofrido